Boa tarde a vocês, muito obrigada pelo convite, Mauro, Brits, obrigada pela organização toda do evento e coube a mim, nos próximos minutos, discutir com vocês um caso clínico que vai exemplificar, é um caso clínico verdadeiro lá do Hospital de Clínicas, que vai exemplificar o que foi falado até agora. Então, esses são meus potenciais conflitos de interesse e eu queria fazer um esclarecimento. Eu, o doutor Estevam e o doutor Soto Ramírez não combinamos, mas vocês vão ver como as coisas vão casar agora com o caso clínico. Eu fiquei muito feliz com a apresentação. Então, vamos lá. Então, o paciente masculino de 58 anos fez diagnóstico de HIV em 2009, no momento do diagnóstico tinha um CD4 de 89, uma carga viral de 850 mil cópias e, apesar do CD4 baixo, ele era assintomático, felizmente. Iniciou a terapia antirretroviral em 2009 com AZT3TC, Lopinavir, Ritonavir e, por intolerância, foi trocado em abril para AZT3TC e Favirense. Novamente, intolerante, aqui parece que a intolerância era ao AZT, foi trocado em maio de 2009 para TDF3TC e Favirense. E aí, ele estava aderente a esse esquema. Como vocês sabem, aqui no Brasil, essa é a nossa única combinação em dose fixa combinada. Então, é a única combinação de antirretrovirais que é um comprimido único. E ele falava na consulta que ele acordava meio sonolento, que o sono era meio esquisito, mesmo no Favirense há bastante tempo, que ele tinha umas tonturas e que o que ele fazia para burlar esses sintomas é que ele evitava tomar no Favirense nos dias que ele tinha alguma atividade social, alguma situação que ele não queria se incomodar com os efeitos colaterais. Aí eu falei para ele, isso já era 2018, falamos para ele que ele poderia trocar, ele poderia trocar para uma outra medicação, por exemplo, o dolutegravir, mas ele não queria mudar para qualquer combinação que tivesse mais do que um comprimido. Ele achava que era um prejuízo muito grande para ele usar dois e não um. Ele preferia manter um, mas com essa dificuldade aí que eventualmente ele deixava de tomar Favirense. Além disso, apresentava uma glicemia de jejum de 110, uma creatinina boa, que se traduzia numa taxa de filtração glomerular estimada em 86 e não tinha hepatite B. Então, primeiro uma roda para a gente desabafar entre nós. Se vocês já tiveram essa situação, um paciente que vocês percebem que ele claramente está com o efeito tóxico do medicamento, ele está sofrendo com isso a ponto de não tomar o remédio. A gente sabe que não tomar não é a melhor solução, que isso não vai acabar bem, mas ele não quer mudar porque é um comprimido único e nós não temos outra opção no Brasil de comprimido único. Não sei se vocês querem comentar ou a gente passa. Só lembrar uma coisa em relação a esse paciente. uma pessoa que tem detectado há muito tempo, no caso do Favirense, não tomar um dia ou outro de vez em quando, não há problema. Lembrava-se do estudo chamado FOTOR? FOTO. FIVE DAYS ONTE? É, porque o Carl que fez o estudo se chamava de FOTOR, ele falava. Uma pessoa tomava cinco dias por semana e escolhia dois dias por semana que ela não ia tomar, que era o fim de semana dela. Então, dia sábado, domingo, dia sábado, tudo. E durante um ano ninguém falhou. Um estudo pequeno tinha 72 pacientes, mas nenhum desses falhou tomando durante um tempão. Alguém, numa situação dessa, que a pessoa já indetectava um tempão, não queira tomar dois dias por semana ou, eventualmente, um aqui ou outro acolá, não é problema. O problema é quando esse um aqui ou outro acolá passa a ser muito mais do que isso. Perfeito. Então, ele meio que deixou um pouco mais do que alguns dias, né? Pelo jeito, foi mais do que dois dias na semana. E, infelizmente, a partir de 2018, a gente vê ali que ele passou a ter viremia, então teve carga viral detectável. E, infelizmente, nesse período, várias vezes ele foi ao serviço realizar exames, mas não vinha em consulta. Daí pegava a guia, fazia o exame, renovava a receita, mas não vinha em consulta. E é isso que, dessa forma, foram vários anos utilizando o TDF3CC e efavirense, começa, para, enfim, com carga viral mais alta e, infelizmente, com CD4 baixo. Até que a gente pediu um teste de resistência. Então, ele voltou numa das consultas com a gente pedindo o teste de resistência. Acho que não está passando, pessoal. Aí. Pelo tempo de viremia, talvez ele não tenha tomado tanto assim, porque não tem tanta resistência, mas tem alguma coisa lá. Então, um HIV sub-tipo B, e a gente vê ali na transplase reversa, descrição das mutações para análogos e não análogos, e a gente vê a protease. Ele teve um uso de lopinavir lá no passado. Para ficar mais didático, a gente pode pegar e colocar essas mutações no Stanford, e ele separa para a gente, fica bem mais fácil lembrar. Eu gostei da forma que a Mônica falou de manhã, que a gente precisa decorar muito poucas mutações, a grande maioria a gente vai pesquisar, e esse site realmente é muito didático para a gente ver isso. Então, a gente vê lá que para os análogos ele tem a 65R, para não análogo, de forma interessante, a 103N não apareceu, a 184 também não apareceu, mas tem 179D, e na protease tem a 82L. Embaixo, a gente vê a penalidade que essa mutação traz para o antirretroviral. Quanto maior esse número, maior é a penalidade, o impacto dessa mutação na atividade do antiviral. E a 65R, a gente já falou dela várias vezes aqui hoje, desde manhã e agora, nas outras apresentações, a gente vê ali ela com uma penalidade maior no tenofovir. Não, não está passando. Oi? Mais para frente, obrigada. Então, vamos lá. A gente sempre espera a mutação mais comum na falha, ou pelo menos duas mutações mais comuns numa falha com TDF3C favirense, são o 103N, que não estava lá, e o 184, que não apareceu. Então, a minha pergunta é, na hora que a gente vai interpretar essa genotipagem agora, a gente vai pensar o que a gente vai fazer de resgate, a gente considera a presença da 184, ainda que não tenha aparecido no meu teste, na hora de escolher o número de medicamentos que eu vou prescrever, eu considero que ela esteja lá ou não? Pode, claro. As cargas virais? Mônica, a impressão que eu tenho desse caso é que o paciente abandona o tratamento, porque a carviral está muito alta. Muito alta. Muito alta, com pouca resistência. Com pouca resistência, que entraria um pouco naquele contexto do paciente, dos estudos de segunda linha. Pouca resistência, carviral alta, provavelmente é um paciente que realmente largou o tratamento em algum momento. Não acredito que só com a 65R, e é curioso isso, porque isso foi um dado que a gente viu no estudo da Fiocruz, também de uma mestranda nossa. A gente sempre achou que a 65R impactava muito o fitness viral, mas já foi visto em outros estudos, o estudo na Inglaterra e na África mostrou isso, que a presença da 65R não faz mudar, a carviral não fica mais baixa. Você tem carviral muito alta mesmo na presença da 65R. Mas a minha impressão é que esse paciente, em algum momento, ele abandonou o tratamento ali. Entre 5.551 de carviral para 821.196. Tânia? Era essa mesma coisa que eu falei. Então, provavelmente, quando ele genotipou, ele estava em abandono. Então, deve ter várias mutações. A 184 é uma mutação que desaparece, se não tem pressão seletiva. As outras ficam, mas a 180K desaparece. Então, eu acho que tem que considerar. Ótimo. Concordo. Então, vamos lá. Então, só para demonstrar, o que a 184 faria aqui? Ela é uma mutação que, na sua presença, alguns antivirais têm a sua ação melhorada. O vírus fica mais sensível àquele medicamento. Então, só para mostrar para vocês na prática, não é VC, é VI, as duas substituições ali da 184. A gente veria ali a penalidade do tenofovir de 60 e ir para 50. Então, melhora um pouquinho a situação, mas ainda o tenofovir tem sua atividade um pouco comprometida pela presença da 65R. Então, o que nós temos agora? Uma pessoa que tem 12 anos de infecção pelo HIV, que tem uma falha virológica barra abandono, carga viral nesse momento alta, um CD4 nesse momento baixo, uma glicose normal, uma embolumina glicada normal, uma taxa de filtração glomerular normal, um índice de massa corporal de 22. Com uma genotipagem que tem a 65R na transpase reversa, a 179D na transpase reversa, e a 82L na protease. Vamos lá, o que a gente escolhe dentro de retroviral? Então, eu coloquei várias opções, mas se alguém tiver uma sugestão diferente, também fique à vontade. Vamos lá, quem quer sugerir alguma coisa? Brits, Mauro, Estevam, Tânio, pessoal? B? TDF-36 e Dolo? Tem 65R. Teoricamente, é a mesma questão do Nádia. É a mesma questão do Nádia. Eu preferiria fazer C nesse momento, até entender o que esse paciente está querendo ou não tomar medicação. Mas, não necessariamente ele ficar com a C eternamente. Era uma questão mais de tentar acessar o quanto que esse paciente está comprometido com o tratamento ou não. Mas, teoricamente, dentro do contexto do Nádia, tanto B como C podem funcionar. A diferença é que, se o B não funcionar, a chance maior de ter resistência. Estevam, nesse raciocínio, você quer saber o comprometimento dele. Um cara que não é bom de tomar remédio. Isso vai dar uma coisa que é mais difícil de tomar. Mas, Mauro, sinceramente, eu acho um exagero achar que o Daruna é tão mais difícil de tomar do que o Doroteca. Honestamente. A tolerabilidade do Nádia foi semelhante. O TDF, o TDF, o TDF, é um só. Mas, ali, já são mais dois comprometidos, sendo que o primeiro é grandão. Eu sei. Mas, assim, novamente... Eu retorno a via que não era grande... Eu entendo o que você está falando. Mas, assim, eu já vi várias vezes as pessoas falam que é melhor fazer a Dolotegravir. E a pessoa também não toma o Dolotegravir. Não toma direito. A única coisa que eu acho que eu não faria, justamente, é dar uma com o Dolotegra. Nesse tipo de situação. Porque aí, pode ser uma bagunça. Ele pode ficar com o parefeito do Daruna e com a resistência do Dolotegravir. É a mesma coisa. Eu suporto qualquer das duas combinações. Mas, se o paciente está pedindo para um comprimido, então, isso é muito importante. Ele quer tomar apenas um comprimido. Se ele quer alguma coisa, deve-se tentar cuidar daquela questão. E a outro ponto, obviamente, é que, considerando a idade, e eu sei que você não tem isso e nós não temos aquilo, isso poderia ser uma excelente solução para a tenofobia, a fenomar, entre a Sintabin e a Darunavir. E com o comprimido, nós não temos isso, mas seria excelente para o nosso paciente de 58 anos de idade, que provavelmente terá alguns problemas renais no momento futuro. Eu acho que esse comentário, todos os comentários foram muito bons, mas essa questão também, não necessariamente o que eu vou escolher agora, tem que ser sustentado por muito tempo. Esse paciente tem CD4 muito baixo, esse paciente tem carga viral muito alta. Eu acho que até quando a gente vai ver os dados dos estudos, com tanto vírus, talvez, aquilo que a gente falou ontem sobre individualização, né? Eu vou pegar aquilo que foi feito no estudo, vou trazer isso para a realidade do meu paciente, mas nem sempre é o mesmo perfil de paciente que eu estou vendo. Então, de novo, todo mundo já está cansado de olhar isso, mas um dos estudos que tenta responder essa pergunta sobre esse caso, é realmente o Nádia, comparando esse paciente falhado com o efavirense, para ver o que a gente faz quando ele tem a presença da 65R, como o nosso paciente tem. A gente já viu que a resposta com Daruna e Edolo foi muito semelhante nesse estudo, e que quando a 65R estava lá, parece não ter feito muita diferença entre trocar o tenofovil por AZT. Então, se eu trocar o tenofovil pelo AZT, eu vou perder intolerância e vou não ganhar uma melhor eficácia, que é isso que o dado mostra, então eu também não trocaria por AZT com esse dado do Nádia. Tenho um pouco de dúvida se esse dado responde para esse paciente a comparação entre Daruna e Dolutegra, porque esse paciente realmente é um paciente com uma carga viral muito alta, um CD4 baixa, é um paciente com AIDS. Os pacientes com AIDS nem sempre são contemplados em estudos também, tem que levar isso em consideração. E aí a questão de barreira genética, que já foi demonstrado pelo Estevam. Eu sou fã do menos é mais, mas nesse cenário que foi feito lá no hospital, e não existe resposta certa ou errada, eu acho que talvez até a gente pudesse se juntar para dizer o que a gente não faria. Aqui acho que é mais fácil responder o que não se deve fazer, do que necessariamente qual é a melhor opção. Levando em consideração, como o doutor Souto Ramirez falou, a opção para o paciente. Então, colocar as opções para o paciente, discutir com ele vantagens e desvantagens, e trazer ele para a decisão compartilhada do que ele vai tomar, porque afinal de contas, ele que vai tomar o remédio. Então, a gente explicou para o paciente que num cenário de um CD4 muito baixo, uma carga viral muito alta e 65R presente, a gente preferiu fazer TDF3TC da Aruna e Dolutegra. Então, uma dose fixa de TDF3TC, um da Arunavir, um Ritonavir, um dolo, ficaram quatro comprimidos uma vez ao dia, ele topou. Ele topou. E, de novo, não é a combinação que a gente vai deixar a longo prazo, mas, nesse momento, com ele doente, com carga viral muito alta, foi o que a gente optou por fazer. Não dá para fazer festa ainda, mas, pelo menos, parece que a gente está no caminho certo. A gente percebe ali, com a última carga viral agora de agosto, que a carga viral reduziu. E esperamos que isso se sustente. É um paciente que a gente não vai ver duas vezes por ano. Nesse começo, a gente vai ver mais vezes. E tentar, realmente, trabalhar com ele a adaptação progressiva do esquema conforme a necessidade dele e etc. Mas, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Então, agora, vamos mudar de cenário. Mesmo o paciente, mas alguns outros problemas no meio do caminho. 12 anos de HIV, falha virológica barra abandono, carga viral era alta, CD4 era baixo, mas, agora, ele tem diabetes e ele tem insuficiência renal. Ele tem 57 de taxa de filtração glomerular estimada e ele é obeso. Um BMI de 32. O que a gente faria diferente? Então, vamos lá. Vocês ainda prescreveriam tenofovir nesse esquema? Porque a gente falou ou sobre fazer TDF3-CC da Aruna, fazer TDF3-CC dolo. Ou fazer os quatro, como foi feito. Aqui, a gente ainda faria TDF nesse cenário ou não? Quem vota sim? Faria? Quem vota não? 57. Não, desculpe, o que você falou, Claudilson? O que eu falo, você... Quanto é que está o clube? Ah, 57. 57. Eu talvez fizesse até ficar indetectável e acontece, depois suspender. Depois tirinha. Pois é. Então, vamos lá. Se a gente não fosse fazer... Então, agora a minha pergunta é se a gente não fosse usar TDF. E aí, eu trago combinações que nós não temos disponíveis aqui no Brasil, até porque nós temos pessoas de outros países que têm experiência com outros antivirais, podem nos ajudar. O que a gente poderia fazer nesse cenário? Você pode falar, doutor Souto Ramírez. O que eu mencionei da combinação triplo D seria fantástico para ele. Então, Dorotegravir, Bucusanarunavir e Adoravirin. Mas como nós não temos essa combinação, eu iria pelo G. Só isso. Doutherapia. E no Brasil? Se a gente não fosse usar tenofovir, o que a gente faria no Brasil? Quer comentar? Estevam, Mauro, Brits. É, se a gente não quisesse usar TDF nesse paciente, considerando que a gente tem no Brasil. Eu tendo a concordar com o doutor Souto Ramírez, e eu acho que, dado na vida do Dorotegravir e Tona, embora a gente tenha muito pouco dado nesse contexto, a minha dúvida é se eu não ia querer colocar uma lamivudina na história toda. Se tivesse Dovato, eu provavelmente colocaria. Mas eu não sei nem se vão liberar Dovato para esse tipo de circunstância, porque é muito tentador, né? Acho que vai acabar que todo mundo vai querer usar, porque não vai mudar mais o número de comprimidos. E dá a impressão de que... O lamivudina, para mim, é um remédio milagroso, porque é um remédio que foi inventado na década de 90 e consegue ter um perfil de segurança incrível até hoje. Então, eu talvez deixar essa lamivudina... Olha, Daniel, eu não combinei isso com o Estêvão, não, hein? Ele não está aqui de manhã, foi meu aluno, mas eu não combinei com ele. É, então, como a gente falou, é mais fácil falar o que não fazer do que fazer, né? Muitas vezes. Então, não fazer AZT, eu acho que não cabe mais, pela questão de toxicidade, existem outras opções. Dolutegravir 3TC aqui não daria para fazer, a gente sabe que essa combinação é feita para paciente em terapia inicial, quando tem teste de resistência pré-tratamento. Aqui no Brasil nem está previsto nesse cenário, aqui no Brasil é só em troca, e troca do paciente com carga viral suprimida que não tenha resistência no passado. Pelo menos isso é o que está determinado, né? Na nota informativa. E, engraçado, a gente olha a Dolutegra, Darunetravirina, parece que está sobrando alguma coisa, né? Parece que tem remédio demais também. Então, Dolutegravir e Darunavir realmente parece uma combinação interessante, mas, como o Estevam falou, a gente tem pouco dado. E tem pouco dado de estudo com paciente como esse, ou paciente que tem muito tempo de tratamento. Então, ontem que a gente falou brevemente disso, mas eu vou mostrar umas tabelas desse estudo. É um estudo retrospectivo que avaliou Darunavir reforçado, ou com Ritonavir ou com Cobicistate, mais Dolutegravir em terapia dupla em pacientes experimentados. Então, a limitação é ser um estudo retrospectivo, e eles incluíram pessoas que eram virêmicas ou com carga viral suprimida. E esse paciente virêmico desse estudo lembra um pouco o nosso. É um paciente que hoje é virêmico e que tem alguma questão que nos leva a querer usar essa combinação de Darunavir com Dolutegravir. Nesse estudo, esses 62 pacientes virêmicos, 75% é experimentado a Darunavir. Então, o paciente mais experimentado do que o nosso, né? Nesse exemplo. 60% eram experimentados em inibidor de tegrase, mas só 9,2 a dolo. Então, era bastante gente que usou ou elvitegravir ou haltegravir. A média de carga viral dos virêmicos desse estudo era 3,2. Só para lembrar que o nosso estava com uma viremia alta, que parecia até abandono mesmo, que era 5,9 logaritmos. No momento que esses pacientes tiveram a troca do esquema para Darunavir e Dolutegravir, 86% tinha pelo menos uma mutação de resistência a uma das quatro classes ali descritas. 35% a IP, 77% para NUC, 69% para não análogo e 10% para inibidor de tegrase. Da maioria, eram 130 pessoas. A maioria, 101, tinha o Darunavir e o Dolutegravir plenamente ativos. Então, esse parece ser um preditor de sucesso. Eu tenho os dois. Então, dois medicamentos muito bons, com boa barreira genética, plenamente ativos. Mas tinha 29 pessoas que não estavam nesse cenário. 27% tinham, pelo menos, um dos dois plenamente ativo. Então, ou só o Dolutegravir ou só o Daruna. E dois tinham resistência intermediária aos dois medicamentos. Essa tabela tem muita informação, mas só para mostrar para vocês o tempo de exposição antirretroviral, era a média de 17 anos de uso de antirretroviral. E essa alta exposição a IP no passado, eu diria que esses pacientes usaram, até pelo tempo, usaram mais inibidor de protease e falharam com inibidor de protease, e comprometendo até mais o Darunavir do que o número de pacientes que tinham resistência ao Dolutegravir. Mas vejam só, quando a gente compara aqueles que, na hora da troca, tinham viremia ou estavam com carga viral suprimida, a primeira linha ali é quem tinha mais do que três mutações, não, tinha pelo menos uma mutação relacionada ao Darunavir. A gente vê que 13% dos pacientes que trocaram quando estavam suprimidos e nenhum quando estava viremico. Então, o pessoal não foi muito ousado. Quem era viremico não fez muita terapia dupla. É isso que dá para a gente entender. Quando a gente olha quantos tinham o Darunavir plenamente ativo, a gente vê que 70% dos suprimidos e 95% dos viremicos. Resistência a inibidor de integrase, 6% nos suprimidos e 12% no viremico. Isso é no momento da troca. O Dolutegravir plenamente ativo, a gente vê também mais frequência no viremico do que no suprimido. Então, os suprimidos pareciam ter mais mutação arquivada, mas eles tinham pelo menos seis meses de supressão virológica. E a probabilidade de sucesso virológico em 12 meses no grupo viremico, quando eles trocaram para terapia dupla, foi de 91%. Já a possibilidade de rebote viral naquele paciente que fez a troca para terapia dupla quando estava com a carga viral inetectável, foi 10% no segmento. O que eu achei bem interessante, se a gente for olhar, é se a gente comparar a presença de resistência a Dolutegravir ou a Darunavir no esquema, em comparação àquele paciente que tinha os dois plenamente ativos. É isso que a GLE quer dizer. Então, quem não tinha o esquema plenamente ativo é quem tinha resistência a um dos dois, o plenamente ativo tinha os dois sensíveis. A probabilidade de sucesso virológico era maior em quem tinha os dois plenamente ativos. Então, cai, se eu tiver um dos dois com problema de resistência, cai de 93% para 80% a supressão virológica. Caiu nesse estudo. A probabilidade de rebote virológico também foi diferente nos pacientes que tinham afetado a atividade do Darunavir ou do Dolutegravir. Ah, estou acabando. E, por último, se eles fizessem essa troca no paciente que tinha menos tempo de supressão virológica, também teve mais rebote. Em conclusão, pessoal, o diagnóstico precoce é importante, mas mais do que isso, a abordagem precoce da falha. Talvez esse foi um problema do nosso paciente, né? Pelo menos, talvez ele não foi tão aderente e com isso ele não tem tanta mutação. O antirretroviral deve se adaptar na necessidade dos pacientes e as suas comorbidades. Não desista de melhorar o esquema antirretroviral dos pacientes. Ontem a gente falou, dá trabalho, mas vale a pena, a gente precisa fazer isso. É muito bom viver num país como o Brasil, que fornece antirretroviral aos pacientes de forma universal e livre de custo, mas a gente ainda precisa de mais opções, em especial de dose fixa combinada. Obrigada pela atenção. Fica aí, fica aí.